Toca para tu, toca para tu, toca para tu Peguei a minha mãe, toca para tu As novinhas já tá ciente, e eu falo com o distante E o lance é só o lance, viu? Não é romance, mas pega e não se apega E ela se entrega, tá na loitada pra fazer aquele Pega papai e começa a ligar E ela não quer saber, sua câmera já apura se negou O maluco tá lelé, tá maluco Beleza pura ou se toca para tu Beleza pura ou se toca para tu Beleza pura ou se toca para tu Tá lelé, tá maluco, tá lelé, tá maluco Beleza pura ou se toca para tu Vai no swing agora, vai no swing agora Malvinha não chora, malvinha não chora E vai, vai, batida Olha o swing, hein? Chama